No sábado, 11 de fevereiro, o Presidente da Câmara Municipal de Évore e os vereadores com polouros regressaram às ruas da freguesia de Canaviais no âmbito da iniciativa pelos caminhos do Conselho ao Encontro das Populações, iniciada em janeiro de 2014. Na sequência do que tem vindo a ser prática da atual gestão da Câmara Municipal, desde o início do mandato, o Executivo Camarário promoveu mais uma jornada de diálogo aberto com os munícipes, tomando conhecimento dos seus problemas, apontando e colaborando na procura de soluções. A comitiva foi recebida e acompanhada pelo Presidente da Junta de Freguesia, Jerónimo José, acompanhado de outros representantes locais, que ao longo da manhã foi colocando a comitiva à par das preocupações da sua freguesia, salientando a importância destas visitas que permitem ter uma percepção mais efetiva das questões. Juntos visitaram diversas instituições, entre as quais conheceram as principais questões que preocupam a população. O reforço dos contentores de lixo em zonas de maior aglomerado populacional foi uma das solicitações da população. E a partir daí, de há dois anos para cá, isto tem que ser um desequilíbrio, que isto fica cheio de lixo. No inverno agora não tanto, mas ao fim de semana na primavera, outono e inverno... Também a rede viária, nomeadamente os acessos à freguesia, foi uma preocupação demonstrada pelos residentes. Estradas é uma carta lá de Zé, que é um dos problemas maiores que temos no Conselho e infelizmente praticamente não há financiamento para isso. Fizemos um levantamento da estrada e vamos intervir naquela, e não é intervenção de fundo que há alguns anos, intervir naquela onde tem mesmo que ser. Seguiu-se um percurso por várias instituições, designadamente a Paróquia de Nossa Senhora da Boa Esperança, onde se visitou a Igreja e as instalações de apoio, a ARPIC, Associação de Reformados Pensionistas e Idosos de Canaviais, a Escola Básica e Jardim de Infância e a Casa do Povo, onde decorreu o encontro com a população. A recuperação financeira que o município tem executado foi também reconhecido pelos moradores e representantes das instituições. Eu sou o público que está a fazer um trabalho, estou ordenando, vem aqui, animo-deu para nós, já vivo. Vai-se fazendo o que se pode. Vai-se fazendo o que se pode. Vai-se o presto, todas as dívidas e tudo. Vai-se fazendo o que se pode. É o que se quer.